Amigos e amigas do Tocantins, nós estamos terminando um ano, um ano muito difícil para todos nós. Mesmo com a pandemia, nós tivemos grandes realizações, principalmente cuidando das pessoas mais vulneráveis, com kits, alimentação, com assistência médica. O Tocantins avançou, construindo escolas, construindo os hospitais, iniciando obras que há muitos anos não se via, um exemplo, a Ponte de Porto Nacional, a Estrada do Jalapão, Trevo da Praia, terminando aqui a estrada que vai para Paraíso, já também fazendo o trabalho de duplicação de Paraíso a Palmas, de Porto Nacional também a Palmas. O curso de medicina que vai ser lançado em Augusto de Novos, Araguaína entregando escola de tempo integral, bico do papagaio, arrumando as estradas, cuidando também das pessoas que ali também se encontravam em situações muito difíceis com a pandemia, enquadrando o Estado na lei de responsabilidade, que é muito importante para o equilíbrio fiscal. 2021 vem com a vacina, graças a Deus, e assim nós vamos poder ter uma vida normal e o nosso Estado de Tocantins cada vez mais crescendo e desenvolvendo e ajudando as pessoas que mais precisam. Feliz 2021 e um beijo no coração de todos os senhores.